Minutos com você, com Fernanda Fernandes Muitas pessoas quando passam por crises existenciais, por altos e baixos na vida, elas acabam indo buscar o caminho espiritual como uma das formas de transformar essa situação que está incomodando. E nesse momento, muitos optam então por se entregar à vida espiritual, como uma forma de transformar esses movimentos que estão acontecendo. E ao chegar nesse lugar que você escolheu para cuidar do espírito, você começa então a se sentir em paz, você começa a sentir uma vibração muito tranquila, você percebe que algo muito positivo está acontecendo. Você sente que encontrou o seu lugar e passa então a se dedicar aos estudos, à prática espiritual do local e então resolve se dedicar de maneira intensa a esse processo. Por conta de toda essa dedicação, você sente que então só nesse lugar você se sente em paz e se conecta com tudo aquilo que você precisa para ter então a sua paz de espírito. Estava tudo indo muito bem, só que chega uma fase que diminui aquele entusiasmo, porque a gente começa a sentir outras necessidades. Naquela fase da renúncia, muitos de nós passaram a se dedicar muito mais às questões espirituais e às vezes a gente não dava tanta ênfase por estar naquela fase de muita euforia, de entusiasmo ao trabalho, à família, aos relacionamentos, às outras coisas, até mesmo os passeios e lazeres. Porém, dentro do movimento você de repente começa a perceber alguns conflitos de relacionamento com as outras pessoas e até mesmo com você. E você passa então a ter vontade de fazer outras tarefas, outras atividades e aí os conflitos internos começam a virar tona. Você estava pronto ou pronta para renunciar, mas ainda tem desejos e ainda tem dificuldade de se relacionar de forma construtiva. Caso estejamos nesse local para fugir de alguma coisa, porque as fugas se dão de forma inconsciente, nós não percebemos na grande maioria das vezes, é cedo ou tarde esses locais que promovem a expansão da consciência, o movimento de começar a olhar para dentro, tudo aquilo que eu estava querendo fugir, que eu não queria olhar, começa então a aparecer, a se manifestar e trazer à tona sentimentos e conflitos que nós não estávamos querendo olhar. O que eu quero dizer com isso é que não importa o que quer que seja que nós estejamos fugindo, nós só vamos conseguir vencer esse movimento quando nós encararmos os nossos fantasmas internos de frente. Quanto mais nós corremos deles, mais eles correm atrás da gente. O meu recado é, não adianta você achar que pode renunciar às coisas do mundo. Você está no mundo. Alguns espíritos vieram com essa missão, com esse propósito, como Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Madre Tereza, Dr. Bezerra de Menezes. Mas nós não podemos cobrar isso da gente. Nós estamos numa outra condição. O que irá contar é a ação movida, feita com o coração. O quanto você deu de você com amor e o quanto você fez com a presença de alma. Não se preocupe tanto, não se cobre tanto com essa questão da renúncia. Dê o seu melhor enquanto você não tem condições de dar melhor ainda. Paralelo à dedicação que você tem às questões espirituais, também trate de realizar os seus propósitos das questões materiais, financeiras, os seus estudos, seus relacionamentos, família, passeios. Você não pode renunciar àquilo que ainda não conquistou. Nós ainda estamos na fase da conquista. Espero ter contribuído com essa reflexão no dia de hoje. Aguardo você. Amanhã no meu programa Descubra o Seu Caminho, todas as terças-feiras, pela Rádio Boa Nova, AM 1450. Até mais!